Pode fazer adubação com NPK? Não é indicado NPK, tá? Eu não indico utilizar NPK. Por quê? Porque o NPK, pessoal, é um adubo químico, tá? Um adubo químico e ele é um adubo com alta solubilidade com a água, tá? E o que vai acontecer? Você vai colocar o NPK, ele choveu, irrigou, ele vai dissolver ali na água, tá? Dissolveu e aí a planta, ela não consegue diferenciar a quantidade de adubo que ela vai estar necessitando. E com isso ela puxa mais adubo do que ela necessita. Então se tiver excesso, o que acontece? Acontece desequilíbrio, tá? Então acontece desequilíbrio e aí vem o quê? Vem insetos sugadores para poder voltar ao equilíbrio dessa planta porque ela está com mais nutrientes que ela precisa, tá? Então a natureza é inteligente, é perfeita, tá? E aí se a gente coloca adubo químico, ela puxa muito mais do que ela necessita. É igual aqui, por exemplo, estou tomando um copo de água. Se eu botasse aqui um tipo de suco, eu não iria conseguir. Eu vou beber, eu vou beber tudo. Eu vou dizer, não, eu vou beber aqui tantos ml de água, tantos ml de suco. Está tudo misturado aqui, não tem como eu separar isso, tá? Eu vou beber tudo, tá? Eu bebo um gole de água, eu vou estar absorvendo tudo isso, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.